O primeiro jogo, Freedom Planet, é muito bom. Eu gosto dele. É um jogo simples que tenta dar uma emulada, mas pra uma homenageada em Sonic. O jogo que originalmente era um fangame de Sonic, se tornou algo único. A Carol, a Lilac e a Mila... ou Mila? Lord Braven, Serpentine e Thor que eram muitos novos personagens. Um lore interessante, com a Kingdom Stone, e um jogo que fluía naturalmente, muito bonitinho e muito legal. Um fangame de Sonic que tomou o mundo. E em dezembro de 2015 foi lançado a sua sequência. Que isso aí, olha só vocês, dois dias atrás. E finalmente ontem eu pude jogá-lo. E acredite você, o jogo continua legal. Eu não terminei o jogo ainda, tá? Eu estou aqui mais comentando pra uma galera saber dele. Se você quiser que eu faça uma análise completa do jogo ou algum gameplay, é só pedir aqui embaixo. E depois de oito anos e várias demos lançadas, o jogo finalmente está entre nós. Em Freedom Planet 2, a história continua complexa. Com uma penca de cenas de diálogo e cutscenes para contar com a trajetória da história. E mais uma vez, ela gira em torno de Lilac e Carol Mila, e agora com a inserção de novos personagens. Como a Nira, a Frost Knight do jogo. E como eu disse, eu ainda não terminei o jogo. Mas a realidade é que eu não sei se vou terminá-lo. Calma, não me xinga. Freedom Planet 1 me agradava por ter aspectos mais simples do que Freedom Planet 2. O que deveria ser algo para se vangloriar. O segundo jogo saiu agora, e atualmente ele está em um estado bem melhor que o primeiro em muitos aspectos. Jogabilidade, gameplay, corrida e história. Mas a falta de simplicidade do jogo me fez desistir dele por enquanto. O jogo continua insanamente frenético. Ou seja, superféssico. As escolhas dos poderes dos personagens continuam incríveis. Eu joguei um pouco com a Lilac e com a Carol, as minhas gatitas preferidas. A Lilac continua com o seu boost aéreo muito importante para aloprar nas fases. E se você estivesse mergulhado em algo que não gosta, certeza que esse poder dela vai te salvar a todo instante. Ela é um pouco roubada, mas é muito boa. Já a Carol, a outra personagem que eu joguei, é mais discreta. Porém, ela ainda usa seu ataque convencional, como socos de garrinhas e o seu leque de ataque. Que se sai muito mais impactante contra as batalhas de chefes que eu enfrentei. E ainda teremos com a Carol a opção da sua motocicleta Super Fast Badass. Que desde o primeiro jogo, ela conta com essa moto para ajudá-la. E ela pode levá-la para todo canto do cenário. E eu tô falando todo canto mesmo. Você pode escalar parede, montanha, tudo o que quiser. Mas talvez tudo isso pra mim seja um problema. Porque Freedom Planet 2 tem fases um pouco diabólicas. E mais demoradas do que a do primeiro jogo. Se bem que no primeiro game você ia sim super fast. Nesse segundo, elas demoram alguns minutos a mais. Mesmo assim, elas continuam rápidas. Mas é tanta coisa no cenário que você não entende muito bem o que está acontecendo. E eu preciso comparar isso aqui sim com Sonic. Quando muita gente vê em Sonic esse problema, eu vejo em Freedom Planet 2. Porque Sonic todo detalhe, inimigo ou level design, pelo menos a partir do segundo jogo, é estrategicamente colocado para você correr a fase inteira ou explorar ela ao seu bem entender. Sonic 2 e 3 fazem isso melhor ainda. Sonic Nocus nem se fala. E a perfeição desses Sonics todos de plataforma 2D veio sim com Sonic Mania. Você joga Sonic Mania e o jogo flui perfeitamente. O jogo foi feito por fãs. Era algo que a SEGA demorou a acertar. Na verdade, ela errou e pecou demais em Sonic 4. Por sinal, eu tenho um review desses jogos que eu citei lá no canal secundário do Castelito. Quem quiser ir lá, dá uma olhada, está mais que convidado. Lá é um canal mais de reviews e de vídeo ensaio. Então, se você quer algo mais sério, pode colar lá. Mas voltando ao Freedom Planet 2, o jogo tem um level design interessante. As fases são legais, mas elas não fluem como em Sonic Mania, por exemplo. E por isso, eu peço desculpas aos fãs do primeiro jogo. Eu gosto do primeiro jogo, mas esse segundo, eu não consegui entender muita coisa. As fases são muito estapafúrdias, complicadas e muito doidas. O que parece soar legal você falando ou assistindo em movimento com o controle que você está vendo aí, nem tanto. Porque você não sabe muito bem para onde ir, o que está fazendo. Tudo é meio perdido, enrolado. Você sabe que tem que seguir adiante. Mas não existem tantos caminhos para isso acontecer. Você só corre e chega no final, independente da maneira que você não sabe nem como chegou lá às vezes. Apenas apertando alguns botões de pulo e era isso. No primeiro jogo, eu sentia que existia um empenho em criar algo com uma lógica no cenário. Nesse, pelo menos nas fases que eu joguei nessas primeiras duas horas, nem tanto, sabe? E eu sei que a ideia dos devolvedores da Galaxy Trail seja talvez exatamente essa. Pelo menos esse mapão lindo continua. Cheio de tesouros e easter eggs. Com mais de agora 100 NPCs. Sim, 100 NPCs com diálogos estão disponíveis para você que gosta da trama do jogo. Você vai ter que bater papo com muita gente para entender essa história. Como disse, diferente do primeiro jogo, o modo clássico, aquele onde você joga sem ficar de bate-papo, existe. Mas só vai ser liberado após o modo aventura ser concluído. Ou seja, você vai ter que falar com muita gente para terminar o jogo. E se você não liga para a história do jogo, isso pode ser um incômodo para algumas pessoas. Existe também uma arena aqui para você bater e matar inimigos com uma variedade de desafios complexa para você que gosta de correr atrás deles. Enfrentando chefes, sub-chefes que você já achou no game. Tudo isso para liberar mais itens. Itens esses que serão seus equipamentos. Existe uma tonelada de amuletos de pedra e novos feitiços que serão úteis para as batalhas. Principalmente contra os chefes de fase. Existem chefes que não basta você só ir correndo que a sua vida apenas só vai diminuir. E eu demorei para entender isso aqui. Você precisa ter uma estratégia, um personagem exclusivo e tentar entendê-lo para balancear o jogo. Só que o meu problema com o jogo é que eu só queria jogar. Eu não me importo muito com a trama complexa de Freedom Planet. E eu sei que muita gente é fã desses fãs maravilhosos. Mas isso é só a minha opinião. Eu não gostei muito disso. É muito diálogo e eu só queria jogar o jogo. E não significa que o jogo seja ruim. Pelo contrário. Tudo que eu falei até aqui mostra que a evolução da série. E como a Galaxy Trail realmente ouviu o feedback de vocês jogadores. E aprimorou o jogo como um todo. Bom, se talvez eles deixassem o modo clássico logo de cara eu provavelmente curtiria mais a experiência. Mas foram 8 anos de espera. E talvez eu seja outra pessoa. Existem alguns bugs do jogo que eu em primeira mão não notei. Relatados por usuários do Steam. Mas isso eu acredito que logo logo será encalhado para updates breves que melhorarão a experiência. Pois a Galaxy Trail é uma empresa independente que cuida dos seus fãs. E um dos pontos altos aqui. Você já sabe né? A trilha sonora. E é incrível como todo um jogo baseado em Sonic. Que já foi o caso aqui. Mas não é mais. É impecável. A trilha sonora continua sempre bonita. Músicas animadas e efeitos calmente legais. Até a voz das personagens ficaram tão legais. E olha que eu nem sou tão fone assim hein. Eu disse tão? Não, não. Eu disse que não sou. Quer dizer, sei. Mas como eu disse. Oito anos depois. E o jogo finalmente está entre nós. Talvez eu precise jogar mais dele? Provavelmente. Então se você aí curtiu o jogo. Comenta aqui embaixo. O preço dele está muito acessivo no Steam. E espero que você consiga comprar e jogar ele o quanto antes. Eu devo agradecer a Galaxy Trail por me enviar o jogo de última hora. Para fazer uma primeira impressão aqui no canal. Então se você gostou do jogo. E odiou os meus comentários. Por favor. Comente a sua experiência também. E esse é um vídeo diferente aqui no canal. Mas ele continua igual. Tá bom? Comenta aí. Hashtag Freedom Planet. E se você quer mais vídeos assim. Com reviews e análises. Pede aqui embaixo também. Ou cola lá no Castelito.